Celina, Taviana, Doutor Vitor, eu só quero que isso termine o mais rápido possível. Vai ser rápido, Bel. O próprio doutor Omar preferia que fosse assim. De qualquer maneira, isso é mórbido. Obrigada, querido, por ter me acompanhado. O que é isso, meu amor? Belzinha, um Belzinho, coração. Oi, tia. Ai, minha filha, às vezes eu acho que esse sofrimento não vai acabar nunca. É muita dor pro meu coração, é demais. Eu nem sei como é que eu me aguento de perto. Você aguenta, Milu, porque você é forte mais do que você imagina. Não, eu sou forte, eu sei, mas é tanta dor, eu acho que eu já poderia ter morrido de tanta dor. Bem, acho que agora não falta mais ninguém, né? Não, nós podemos dar início à leitura do testamento. Milu, por favor. Para meu querido, fiel amigo Jair, deixo duas propriedades. Uma em Barra do Una, litoral de São Paulo, e outra em Porto de Galinhas, litoral de Pernambuco. Mas se o Jair morreu... Ficam pra filha dele, meu amor. A Lenzinha se deu bem, hein, mãe? É, mas se ele foi generoso assim com o mordombe, imagine como não vai ser com a família dele. Para minha irmã Milu, deixo a minha coleção de tampinhas de refrigerante que nós colecionávamos quando criança. Minha coleção de tampinhas de refrigerante. Ah, quanta ternura. Para meu sobrinho Tomás, deixo uma bacia de porcelana branca para que ele possa lavar o rosto e ver o seu reflexo todas as manhãs antes de trabalhar. Ok, legal. Para minha sobrinha Leona, deixo um litro de soro antiofídico para que ela possa ajudar todos os que dela chegarem perto. Como é que é? Como é que é? Não, o doutor Omar, ele tinha um senso de humor ótimo, né? Até nessas horas. Ele era uma pessoa muito especial mesmo. Bota especial nisso. Vamos prosseguir com a leitura do testamento? Deixo todo o meu patrimônio pessoal entre bens móveis e imóveis, além de 49% das ações de minha empresa para minha sobrinha Maria Isabel Gonçalves Pasquim. Peraí, 49%? Como assim? E os demais 51% de ações correspondentes à minha empresa para Daniel Miranda. Daniel Miranda? Quem é Daniel Miranda? Daniel Miranda? Mas quem é Daniel Miranda? Deus do céu, eu acho que eu sei quem é. Você sabe? Sei, é um rapaz que eu demiti, um publicitário completamente incompetente. Aquele traste? É, aquele mesmo, o assessor do doutor Omar. Aquele neguinho que você me mostrou lá no desfile de joias da Luxus não é possível. Deve haver algum engano. Deve ser um outro Daniel Miranda. E que outro Daniel Miranda meu tio conhecia? Não, só pode ser esse, claro. Não, não faz sentido. Tá errado, Celina. Doutor Omar não ia deixar o contracionário da empresa nas mãos de um qualquer. Verifique esse dinheiro, doutor, por favor. Não, o testamento é muito claro. São 49% das ações da empresa para a sobrinha Isabel Pasquim e 51% para Daniel Miranda. Se essa foi a vontade do meu tio, tem que ser cumprida. As coisas não são assim. Não, Belzinha. Se o seu tio escreveu esse testamento num momento de embriaguez, de delírio, nós podemos requerer uma impetração. De jeito nenhum, tia. Nós temos que fazer a vontade do tio Omar. Bel, a Milu tem razão. Essa história está muito estranha. Nós precisamos averiguar. Bel, o tio Omar jamais faria isso em sua consciência. Você tem que lutar pelos seus direitos de herdeira legítima. Você é a herdeira! Leona, eu... estou muito cansada. Eu quero ir embora. Estevão, me leva para casa, por favor. Vem, claro. Desculpa, com licença, doutor Vitor. Com licença. Bel, você tem que falar com o seu advogado. Leona, Leona, deixa eu ir. Ai, um tarja preta, meu amor de Deus. Me arranja um tarja preta.